Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com mais um vídeo de bugs do GTA Silco, e quem está aqui para mostrar o bug para a gente é o Cros, e aí Cros, tudo bem? E aí Dave, e aí galera, vamos nessa aí para mais um bug. Vamos lá, o Cros também tem canal, está aqui na descrição, não esqueça de lá dar uma olhada, e a gente vai precisar de uma moto para fazer isso, né? Sim, sim, a gente vai precisar de uma moto, porque a gente vai pegar essa moto e tentar entrar debaixo da casa aqui, vem cá Dave. Só um minuto, deixa eu mostrar para eles onde é que é, é aqui perto da casa do Madrazo, vai no Wood Hills, a área dos ricos aqui, vamos pegar minha parte aqui, deixa eu levar ali. Solta o padrão aqui, beleza, encosta a moto aqui, aí você vai fazer o seguinte, a gente vai ter que subir com tudo, velocidade máxima, e jogar ela para a direita, encosta aqui, mais perto de mim aqui, porque aí você vai ficar sem ângulo. Isso. Ele vai passar por dentro desse chão aí? Sim, a gente, ó, fica olhando o que eu vou fazer, eu vou, acelera com tudo, e joga para a direita o máximo que você puder, tipo assim, ó. Só que eu fui muito lento, então ele tem que cair lá para dentro, entendeu? Você já vai cair, já vai para dentro da casa, mais ou menos. Tá, entendi, deixa eu tentar. Isso, isso, ah, já bugou, você vai de primeira, ó, vai para dentro. Buguei, eu estou bugado aqui, é, buguei. Está dentro? Aham. É, agora eu estou aqui fora. É, erado, caraca, maneiro. Ah, você foi de primeira, velho. Ó, também, caí aqui, deixa eu ver. Olha lá, estou vendo você bugar ali, cheio de espasmo no chão. Ah, voltei, não, eu não consigo. Caraca, cagada que eu dei aqui, calma aí. Sim, cara, porque eu fico, tipo, umas três, quatro tentando. É, tem que, tem limbo aqui, como é que é, sai. Ah, então, peraí que eu estou tentando ir para, ah, agora acho que eu vou, vamos ver. Não, ainda não. Tira minha moto daqui, cara, que você deve estar te atrapalhando. Não, não, não está não. Ela está fora do caminho. Ah, é? É que eu estou fazendo errado mesmo. Aí, estou bem grudado na parede. Só que ele está me jogando para baixo. Caramba. Cadê minha moto? E também não tem como tirar sua moto daí, não. Não? Não tem como pegar ela. Nem explodir, se explodir ela vai ficar ali também. Não, está abaixo. Ixi, agora minha moto ficou. Ficou preso ela também, cara. Como é que faz para eles sumirem? Não some, não some. Eu acho que tem que explodir ela e pedir outro carro. Você está me vendo aqui? Você saiu do meu computador. Ah, estou, estou te vendo. Estou te vendo. Então, para cá, é que eu lembro do bug. Para cá vai ter um limbo, se eu não me engano. Estou vendo aqui, tem um buraco no chão. Sim, exatamente. Tem um limbo aqui. Um quadrado no chão. É, aí, eu não sei se dá para atirar para fora, cara. Não me lembro. Deixa eu ver. Eu estou te vendo. Aqui não dá. Ali em cima não dá também. Estou vendo que não dá. Espera aí, deixa eu pegar a minha e ligar que é mais. Caraca, atira nesse vidro aqui. Isso. Nossa, que legal, velho. O que que eu vi? Nossa, parece tipo uma risca aqui, sabe? Sozinha, tipo de bala. Estou louco, cara. Para cá também. Nossa, tudo. Não dá para atirar em lugar nenhum aqui. Isoladão também. Só no céu. O céu vai que é uma beleza. É bom para derrubar o helicóptero. É, só o helicóptero também. Mas no alto vai. Aqui a gente vê até a estrutura da casa. Parece tipo, tem a estrutura de... Do chão, encanamento, né? Tudo sim. E lá para o outro lado você também pode ir, tá? Para cá. A varanda? Pode pisar aqui, ó. Para cá, bem para a ponta aqui. Pode vir. Não cai, não. Está me vendo no mapa? Eu estou te vendo no mapa. Ah, estou vendo assim embaixo. Isso, pode vir para cá. Aqui, atravessa, não. Mas aqui não é. Aquela parte fora ali é mole de entrar, né? Não precisa. É, então. É, realmente é tudo... É tudo travado, tudo bugado. Tem um limbo exclusivo ali. Sim, sim. Receita reservada para você. Receita reservada. Muito maneiro esse aqui, hein? Gostei. No alto você pode atirar. Deixa eu comprovar com uma rocket aqui. Rocket fogo de artifício. Né? E... É, esse aqui é mais para vir aí e ficar aí dentro zoando mesmo. Não dá para acertar a galera aqui fora. Deixa eu ver. Fica bem perto da parede, cara. Deixa eu tirar um negocinho aí para ver se te perda. Vou encostar. Nada, né? É o fogo... Ai, peguei fogo. Corre aí para apagar. Deixa eu ver se eu te acerto aqui de fora com o taco de golfe, que nem a gente fez com o PM no outro vídeo lá. Tá, peraí. Deixa eu... Peraí, vem aqui, ó. O fogo ali, tá? Aqui não dá, que eu estou muito longe. Tem que se eu traço mais próximo. Tá, não. Ah, eu acho que é tudo... Aí. Pô, é... Eu fico muito longe de tudo aqui. Ué. Ah, então deixa eu ir para um lugar mais. Deixa eu ver aqui. Aqui eu consigo. Vem cá. Vem cá, vem cá. Aqui? Não, onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estava pegando fogo, né? Caraca, está pegando tudo fogo aqui. Nossa, está aqui fora o taco. Vai me acertar, ó. Caraca, o taco está atravessando, cara. Vem aqui, descosta aqui. Vai. Pô, está... Eu acho que não vai pegar não, porque está mostrando ali na tela, quando eu dou porrada, está marcando a... Ai! Ai, acertei! Caraca! Nossa, é por isso... Caraca, velho. É por isso que os NPC morrem. É? Você me deu uma pancada, eu fiquei com um tequinho de vida só, velho. Ah, fica tunado os bagulhos dentro do bug. Sim, cara. Foi super força. Caraca, maneiro. Deixa eu encostar de novo. Agora você vai me matar, ó. Fica olhando. Provavelmente. Calma aí. Acertar direito. Ai. Ai. Caraca, não matou ainda. Não matou. Caraca, que sinistro, hein. Vai. Ah, agora foi. Agora matou. Caraca, aí. Virou arma poderosa aqui. Ainda está pegando fogo. Minha nossa. Caraca, estou pegando fogo aqui, cara. Sai daí, cara. Que isso, cara. A casa está pegando fogo. É, do gabugado, do gabugado. Vamos fazer o pulo do gato aqui. Ai. Eu pulei direto do limbo. Ah, eu nem vim aqui nesse canto. Agora eu estou aqui. Não tem nada. Você já caiu no limbo? Não, não, não. Estou aqui. Tem um pedacinho aqui também, que é a parte da entrada do portão ali. Maneiro. Legal. Bom, galera. Que isso? Eu caí e voltei. Como assim, cara? Sei lá. Agora eu caí. Galera, vou finalizar por aqui. Descendo esse limbo, caindo todo o tronche que nem boneco. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram. Não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. O canal do Cross está na descrição. Não esqueçam de olhar lá. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.